Speed bag feito em casa Bem, pra fazer esse equipamento eu utilizei uma bola de leite e uma garrafa pet Cortada dessa forma que eu estou mostrando aí Daí a gente vai prender ela com fita normal mesmo, fita crepe O suporte eu utilizei um pedaço de imóvel que tinha aqui em casa E coloquei esse parafuso que tem uma argola na pronta Esses suportezinhos você consegue achar em qualquer loja de material de construção Eu parafusei ele na folha de compensado e a preguei na árvore com prego Esse parafusei que eu usei pra fazer a argolinha Você também consegue achar em loja de parafusos, oficinas e afins Daí você fura a boca da tampa da garrafa com a faca quente E usa arame ou alguma coisa do tipo pra prender ela No caso pra fazer a argolinha que vai prender a bola na argolinha do suporte